Cheguei no Free Fire, vi que tu não é bom explodir no geral Com canho de mão, matei na grana, tipo Pokémon Meu pé te pescando, tá pico e falcão Eles pegam o carro pra me atropelar, mas dentro da casa Não dá pra entrar, tá tica de burro, não sabe jogar Quando eu subo o capa, começo a chorar Aí o Young detona, chegando na cena, acertando HS de grana sem pena Falou que bugou o celular do problema, não chora pra me reclamar, paga a arena Você é muito fraco, tu virou meu loot, te mato até com uma conta de boot Virou meu clipado, postei no Youtube, você é muito ruim, até é troco de rude Se quer subir capa, o pai te ensina, se quer subir capa, arrasta pra cima Até de 90, nós faz a chacina, sou desafiante, o pai que domina Eu pego a desate, mano, é só tiro na boca, tu tá sendo oprimido Eu grito, você quer outra dedo, tá subindo capa, derrubando sua toca Meu cadeiro tá aumentando, que eu sofregue na minha copa Fala que o pigu tá alto, mas não sabe que é mentira Sua net muito rápida, mais de 200GB, finaliza o seu squad jogando de cara pira Tu fala que é pro play, mas de frente não atira Só gelo agachado, é tiro na cara, moleque nem tenta ser Tchau Tchau Tchau